A região respira arte e cultura desde a noite de ontem. Já começou o FESTA, Festival Santista de Teatro Amador. A Baixada Santista vai respirar arte até o dia 23. Começou a 53ª edição do FESTA, Festival Santista de Teatro Amador. O FESTA é o Festival Santista de Teatro, que é o festival mais antigo ainda em andamento do país. Ele foi originado em 1958 por Patrícia Galvão e diversos outros artistas. E o FESTA tem uma característica diferente de vários outros festivais, que ele é organizado pela classe teatral. Ele não é de uma empresa, não é da prefeitura, ele é a classe teatral que se organiza. Então hoje nós temos uma comissão organizadora do festival que envolve cerca de 30 artistas da região, de vários grupos diferentes da região também, de teatro. E que cada um coordenando um setor dentro do festival, coordena uma parte e consegue realizar o festival. Sendo o festival mais antigo, ele já tem uma tradição muito grande de todos esses anos, que congrega e traz, hoje ele é um festival nacional, e traz diversos espetáculos, dos melhores espetáculos do cenário nacional de teatro para cá, para a nossa região, e que movimenta a região como um todo durante esse período. Cada vez mais grupos se candidatam para participar das mostras do FESTA. A gente teve um recorde de inscrições com 368 espetáculos inscritos no festival. Desses espetáculos inscritos, a gente fez uma seleção com uma curadoria selecionada de fora daqui da região, que selecionou os espetáculos para cada uma das três mostras, a mostra de rua, a mostra adulto e a mostra infantil. E aí saíram os espetáculos que estão participando desse festival. A cada ano que passa, o FESTA cresce e vai até onde está o respeitável público. O festival esse ano, a gente quer aumentar o caráter metropolitano dele. Então a gente tem ações, claro que a base do festival, o centro, é Santos, então todos os espetáculos acontecem em Santos, mas a gente vai ter espetáculos acontecendo em todas as outras oito cidades da região. Então vai ter espetáculo em São Vicente, vai ter espetáculo no Guarujá, vai ter espetáculo em Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, enfim, todas as outras oito cidades da região, além, claro, de Santos. Além disso, a gente quer levar também para as áreas que têm menos acessibilidade daqui da nossa região também. Então na Zona Noroeste vai ter espetáculo, nos morros vai ter espetáculo, na área continental vai ter espetáculo, em toda a cidade de Santos vai ter espetáculo e também nas outras cidades da região. Os espetáculos selecionados são especialmente leves e agradáveis. A seleção dos espetáculos para o festival foi feita com o olhar que é o nosso tema do festival, que é respeitável público. Então todos os espetáculos foram selecionados e feitos para agradar o público. Então são comédias, são espetáculos divertidos, tem espetáculos leves, tem alguns espetáculos de pesquisa, mas que também agradam o público, que é para que realmente o público venha, goste e volte todos os dias do festival. Neste ano, o festa traz mais uma novidade para integrar os artistas e o respeitável público. O grande diferencial que a gente vai ter nesse festival também é a questão do Quintal da Pagu. É um espaço que a gente vai criar na Praça dos Andradas, com uma tenda de circo, uma tenda oval, com um palco para shows musicais, atrações artísticas como um todo, vai ter capoeira, vai ter roda de samba. Cada dia tem um tema diferente na noite e lá vai ser o grande espaço de integração entre os artistas, de teatro daqui da cidade, com os artistas de teatro que vão estar aqui de fora da cidade e com os artistas também das outras áreas artísticas, da música, do cinema, do audiovisual, de todas as outras áreas que a gente tem de arte. Mas para acompanhar o festa, é preciso ficar antenado na ampla programação. Quem quiser ver a programação completa, é só entrar no nosso site, que é o www.festivalsantista.com.br E lá a gente tem a programação completa, as informações das oficinas, dos workshops, das mesas redondas e de todos os espetáculos. E aí